A Cidade de Deus lidera o ranking de tiroteios no Rio de Janeiro, a média é de uma morte a cada quatro dias. Falando nisso, para enfrentar essa realidade, médicos e enfermeiros da região, acreditem, tiveram que passar por um treinamento de guerra. Mesmo num território dominado pelo medo, onde cenas como essa se repetem quase que todos os dias, o médico José Roberto não deixa de ir ao trabalho. É muito comum quando eu tenho tiroteio aqui na praça, eu evacuar toda a recepção e ir para a sala de espera das consultas, ou mesmo sair da sala de consulta e vir aqui para trás da unidade, porque o tiroteio é muito intenso lá na frente. Com o crescimento da violência, a equipe teve que passar por treinamento comum a países em guerra. Essa é a sala vermelha, onde são atendidos os pacientes graves. Nos últimos dois anos, a equipe daqui se deparou com uma nova e assustadora realidade. A quantidade de moradores que dão entrada na unidade vítimas de arma de fogo aumentou consideravelmente. Reflexo da violência que domina a região e coloca a Cidade de Deus no topo do ranking dos confrontos armados, no Rio de Janeiro. Desde 2015, a rotina na Cidade de Deus é assim. A cada quatro dias, pelo menos uma pessoa morre de forma violenta na comunidade. A gente saiu daquela situação onde a Cidade de Deus tinha sido pacificada, tinha recebido ali a possibilidade de uma melhora no histórico de violência desse bairro e que não se concretizou. Um abraço?